Sétimo volume da obra O animal racional estava ansioso para ter a definição do seu ser. Vejam o grande triunfo racional por ser o verdadeiro conhecimento do animal racional. O animal racional estava ansioso para ter a definição do seu ser. A ansiedade de todos era muito grande. Todos desejando saber e conhecer a definição do seu ser. Desejando saber a definição do porquê desse mundo e a sua criação. E hoje, com a maior naturalidade, todos com essas justificações em mãos. Louvando para o resto da vida o seu mundo verdadeiro de origem, que lhes deu a conhecer toda essa trajetória. De onde vieram e como vieram. Para onde vão e como vão. E assim, todos brilhantemente satisfeitos por terem todos esses mistérios solucionados e o porquê deles. Hoje, todos no verdadeiro caminho certo, na verdadeira estrada certa, a estrada racional. Todos melhorando em tudo, por estarem sendo iluminados pela luz do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, a luz racional, a luz verdadeira da origem do animal racional. E assim, acabando o pânico em que viviam, agonizando noite e dia, sem coisa alguma de sua existência saber. Acabou esse pânico. Estão hoje todos tranquilos, calmos e felizes, por terem em mãos a definição do seu ser e a definição do mundo em que vivem. Viviam todos agonizando. A agonia era permanente, por viverem aí, sem saber o porquê disso. O que mais entristecia a todos é que procuravam saber o porquê de sua existência aí nesse mundo e não havia quem lhes respondesse as perguntas que faziam. Então, a tristeza era grande, o desprazer muito maior. A agonia, esta nem se fala. Muitos viviam até acabrunhados e envergonhados por não saberem o porquê de sua existência aí nesse mundo. Muitos, por isso, ficavam desiludidos de tudo por terem essa vida que não dava prazer de viver. E assim, dizendo O que adianta eu viver neste mundo se não sei porquê aqui vivo? O que me adianta viver assim? Eu vivo envergonhado. Isto é uma humilhação muito grande porque estudo tanto para ficar na mesma. Não há resposta do porquê da nossa existência aqui neste mundo. Não há resposta do porquê da existência deste mundo e de forma que se estuda tanto para saber e no fim das contas o principal ninguém sabe responder. De onde viemos? Como viemos? Para onde vamos? E como vamos? Então, muitos, sentindo-se humilhados por não poderem desvendar os mistérios diziam Isto é uma vida esquisita Esquisita, sim Porque não sabemos porquê temos esta vida assim Vivemos com esta vida sem saber o porquê dela ser assim O que adianta viver assim? Sem saber o principal que é saber o porquê de nossa existência Conhecer o porquê de nossa existência aqui em cima desta terra Afinal, para que nós estudamos tanto se ficamos na mesma? O principal por saber O principal por conhecer Ficamos aqui mantendo estes mistérios todos que ninguém nunca deu solução e tornando-se uma vida de inconscientes Nós não podemos ser conscientes porque não sabemos o porquê de nossa existência Vivemos aqui Vivemos aqui inconscientes Sem ter consciência do porquê de nossa existência aqui Sem ter consciência da nossa origem Sem ter consciência do porquê deste mundo Então, vivemos inconscientemente Somos uns inconscientes Numa vida que ninguém sabe o que faz Ninguém sabe o que diz Por sermos inconscientes E assim, levando o caso para fenômenos da natureza Mas, e o porquê do fenômeno? Ah, fenômeno é porque ninguém conhece e ninguém sabe o porquê Então, sempre todos na mesma sem nada saberem de certo Muitas histórias Muitos romancismos Muitas filosofias Muitas teses Por a vontade de saber ser grande Por a vontade de dar satisfação Ser muito grande Então, criaram, inventaram E forjaram uma infinidade de coisas imaginárias Mas tudo sem base e sem lógica E assim, todos sempre na mesma Contos, histórias E a agonia Eram o maior brilhante de todos Vivendo com tantas contradições A ponto de se tornarem materialistas Muitos não tendo mais o que fazer Tendo a matéria como se fosse o tudo na vida Como se a matéria fosse a causadora da vida Ou o principal da vida Então, vivendo de experiências Sempre em experiências E sempre o principal por acertar E assim, vejam quantas ruínas Se multiplicaram por desconhecerem a verdadeira origem Ficavam todos a sonhar A sonhar uma infinidade de coisas imaginárias Que pudessem ser Ou que fossem Enfim, um delírio infernal Muitos perdendo até a razão De tantas experiências E de tantas pesquisas Portanto, imaginarem Para ver se descobriam A razão do seu ser E a razão do mundo E não podendo conseguir Acabavam perturbados Por não encontrarem a forma desejada Pela pesquisa que faziam Para descobrir a razão do seu ser E assim, quanta luta Para chegarem a esta conclusão Que todos hoje têm em mãos De onde vieram E para onde vão Como vieram e como vão Vejam quantas lutas Uma infinidade de lutas Modos diferentes de lutar E formas diferentes Para ver se encontravam A razão do mundo E a razão dos seres O gigante varonil Que abriu esta porta Aqui no Brasil A porta do outro mundo Do mundo de origem de todos O mundo racional O mundo verdadeiro Da origem do animal racional E assim, todos achando A estrada do mundo De sua origem A estrada racional Todos marchando Nesta estrada De volta ao seu mundo de origem A planície racional Vibrando todos de alegria Por se abrir a porta Do mundo de origem A porta aí está Aberta No conhecimento do livro Universo em desencanto Essa porta É para todos entrarem por ela Para irem para o seu mundo Verdadeiro de origem O mundo racional E assim Está aí em mãos De todos O que ninguém esperava O que ninguém contava O que ninguém nunca esperou Que assim pudesse ser A sua volta Ao seu mundo de origem Saindo aí Dessa lama Para não mais nascer Aí nessa lama Nascer para quê? Só para sofrer? Como sofriam? Hoje Todos maravilhados Com a imunização Racional Procurando conhecer Para se imunizarem O mais depressa possível Para entrarem em contato Com seus irmãos Da planície racional Os seus irmãos Puros Limpos E perfeitos Como vocês Antes de se deformarem Em lama E virarem Racionais Deformados E cheios De defeitos E assim Hoje Todos sendo orientados Pelo seu mundo Verdadeiro De origem E felicíssimos Para o resto Da vida Por conhecerem A vida eterna A vida racional O racional Puro Limpo E perfeito E não O racional Deformado E cheio De defeito Hoje Encontraram O seu verdadeiro Mundo De origem Encontraram A sua verdadeira Origem Encontraram-se Para a eternidade Para serem Eternos Como eram No seu verdadeiro Mundo De origem A planície Irracional Hoje Todos Marchando Na estrada Racional Na estrada Da imunização Racional Em direção Ao seu mundo Verdadeiro De origem O mundo Racional O mundo Verdadeiro De origem O mundo Racional O mundo Verdadeiro Do animal Racional Aqui São puros Limpos E perfeitos São racionais Puros Limpos E perfeitos E aí Embaixo São racionais Deformados Cheios de Defeitos Por se Deformarem Como já sabem A descida Como foi E agora A subida Como é A subida Para o seu Verdadeiro mundo De origem Como é E assim Hoje Felicíssimos Mais do que Felicíssimos Por estarem Na estrada Certa Na estrada Racional Todos De volta Para a eternidade Todos Sendo orientados Racionalmente Para o melhor Brilhantismo Racional Para o melhor Equilíbrio Racional Nascendo em todos A vidência Racional Por estarem Iluminados Pela luz Racional Vendo E se entendendo Com tudo Que é De racional Puro Limpo E perfeito E assim Vejam O ponto Culminante Que alcançaram Nessa década Dos últimos Tempos Para muitos Parecia Que o mundo Não ia mais Passar disso Não ia mais Passar do que é Pensavam Que a vida Seria assim Eternamente Até se acabar Não Não podia De forma Alguma Ser assim Mas Por não Conhecerem A verdadeira Origem É que Pensavam Assim Se conhecessem A origem Não pensariam Assim Pensariam Diferente Como agora Que estão Conhecendo A verdadeira Origem O outro Mundo Que deu Consequência A esse Pois não Há efeito Sem causa Se existisse Esse mundo Com esses Feitos É porque Existe A causa E a causa É o outro Mundo O mundo Racional A planície Racional Agora Muitos Inconscientemente Por não Não conhecerem A sua Verdadeira Origem Diziam A vida É esta Mesma Falando Assim Inconscientemente Como se Soubessem Com certeza O que Estavam Dizendo Se Sempre Desconheceram A razão Do seu Ser Como é Que podiam Saber Se a vida É essa Mesma Ou não Hoje Mais alto Dentro De todos É o Raciocínio É o Racional Porque são De origem Racional E sendo De origem Racional O que Domina E predomina É racional É a origem E por a Origem Ser Racional Predomina Dentro De todos A origem Racional Portanto Todos Felicíssimos Por se Encontrarem Com o Seu Verdadeiro Mundo De origem Por se Encontrarem Com a Sua Verdadeira Origem E Assim Todos Deixando De ser O que São Racionais Deformados Para serem O que Eram Racionais Puros Limpos E Perfeitos No seu Mundo De Origem Vejam Quantas Alegrias Todos Alegres Felizes E Contentes Por estarem Ligados Ao seu Verdadeiro Mundo De origem Por estarem Sendo Orientados Pelo Seu Verdadeiro Mundo De origem Prevalece A origem Domina A origem O que Equilibra É a Origem E Assim Vivendo Todos Racionalmente E Todos A Caminho Da Vida Eterna Todos A Caminho Do seu Mundo De Origem Que Beleza Que Grandeza Das Grandezas Angelicalmente Falando Racionalmente Todos Brilhando O Brilho De Honra Racional Porque Porque Origem De Todos É Racional Sendo Todos Governados Racionalmente E Tudo Dando Certo Na Vida De Todos Por Estarem Sob O Domínio Do Mundo De Sua Origem De Sua Verdadeira Origem E Todos Quanta Alegria Quanta Alegria Racional Todos Sendo Despojados Desse Mundo Desse Monturo De Lama Porque Matéria É Lama Não Nascendo Mais Nessa Lama E Sim No Seu Verdadeiro Mundo De Origem A Lama Maltratou Demais O Animal Racional E Assim A Lama Se Transformando Para O Seu Verdadeiro Estado Natural E Tudo Enfim Se Transformando Para Chegarem Nos Seus Verdadeiros Lugares E Assim Está Aí A Transformação Dessa Deformação Para O Seu Verdadeiro Estado Natural E Isto Será Muito Naturalmente Sem Ninguém Sentir E Muito Mais Depressa Do Que Muitos Pensam Muitos Pensam Que Vai Demorar Muito Mas Muito Mesmo Enganam Se Vem Muito Mais Depressa Do Que Imaginam Porque O Progresso Racional Já Está Aí Em Mãos De Todos A Imunização Racional Para Tirar Todos Desses Terríveis Sofrimentos E Padecimentos Cruéis Dessa vida Horrível Em que Ninguém Se Conforma De ser Assim Como É De Matéria Sem Garantia As Garantias Não São Nenhumas E Por Isso As Decepções Se Multiplicam Os De Sabores Nem Se Falam As Decepções Nem Se Falam Lama Sem Garantia Se Houvesse Garantia Ninguém Sofria Mas Por Não Ter Garantia E Não Haver Garantia É Que Sofrem Desde Que Nascem Até Morrerem É Uma Vida Fraudulenta Cheia De Fraudes Onde Brilha A Maldade Porque A Origem É Do Mal A Origem É Da Lama A Origem É De Matéria Matéria É Lama Matéria Não Tem Garantia E Por Isso Sempre Remediando Até Não Poder Mais Remediar É Uma Vida De Quem Vive Enganando A Si Mesmo E Por Isso Vivendo Fantasiados Vivendo De Aparências Aparentando O Que Não São Isto Já É Uma Contradição Da Vida Todos Em Contradição Consigo Mesmo Por A Vida Não Ser Essa E Por Isso Perdem-na Sem Querer Perder E Morre Sem Querer Morrer Uma Vida De Gostos Passageiros De Gostos Aparentes Gosta Hoje Amanhã Não Gosta Se Acostuma Costume Parece-se Muito Com Gosto E E E Assim Vejam As Maravilhas Do Nada As Maravilhas Da Lama As Maravilhas Passageiras As Maravilhas Aparentes As Maravilhas Ilusórias E Por Isso É Bonito Hoje É Feio Amanhã É Novo Hoje É Velho Amanhã É Bom Hoje Amanhã Não Presta E Tudo Na Lama É Assim Instável Tudo Passageiro Tudo Aparência É Só E Por Isso Tudo Se Acaba Vindo Do Nada E Acabando Em Nada E Assim Hoje Todos Libertos Desse Nada Sabendo O Porquê Desse Nada E Todos Se Conduzindo Racionalmente De Volta Ao Seu Verdadeiro Mundo De Origem E Assim Extravasando As Esperanças E Hoje Todos Vivendo Conscientemente Por Viverem Com Lógica E Com Base Com Esperanças Viviam Inconscientemente Porque Com a Esperança Seria Ou Não Seria Viviam Numa Balança Hoje Todos Vivendo Conscientemente Porque Sabem Por que Estão Vivendo Sabem Com Base E Com Lógica Como Viviam Não Tinham Base Nem Lógica Viviam Inconscientemente Duvidando De Tudo Apalpando Tudo Em Experiência De Tudo Vivendo Que Nenhuma Balança Com Medo De Tudo Com Receio De Tudo Viviam A Mercer Das Esperanças Inconscientemente Como Animal Racional Esse Desequilíbrio É Próprio Do Animal O Animal Não Confia Nem Em Si Mesmo O Animal Desconhece Tudo Duvida De Tudo Tem Medo De Tudo Vive De Esperanças Na Dúvida Sempre E Por Isso Experimentando Tudo É A Vida Do Animal Não Tem Certeza De Coisa Alguma É A Vida Do Animal Hoje É Uma Coisa Já Amanhã É Outra E Depois Outra O Animal Vive Inconscientemente E Por Ter Uma Vida Inconsciente O Animal Desconhecia O Por Que De Sua Origem E Por Isso Não Sabia Por Que Vivia Vivendo De Experiência Experimentando Sempre Para Acertar Ou Não Hoje Vivem Conscientemente E Por Isso Vivem Racionalmente Conhecem A Razão Do Seu Ser Conhecem A Razão Do Mundo Sabem O Por Que Aí Estão Vivendo Sabem O Por Que Do Mundo Sabem A Sua Origem Sabem Do Seu Mundo De Origem Enfim Estão Vivendo Com Base E Com Lógica Portanto Estão Vivendo Conscientemente Sabendo Qual A Causa E A Razão Do Seu Ser De Serem Assim A Causa E A Razão Desse Mundo A Causa E A Razão De Serem Animais Racionais A Causa E Vigiam Vigiam De Aventuras Sem Saber Se Dava Certo Ou Não Nesse Desequilíbrio Infernal Nessa Vida De Animal O Maior Brilhante Do Animal Racional É O Sofrimento Porque Nunca Está Bem Está Bem Hoje Amanhã Está Mal Enfim Uma Vida De Desequilíbrio Proporcionado Pelas Vagas Esperanças Sempre Com O Buxo Cheio De Esperanças Esperança Disso Esperança Daquilo Esperança Daquilo Outro Esperando Isso Esperando Aquilo Enfim Com O Buxo Cheio De Esperanças Por Viver Inconscientemente Quem Vive Inconscientemente Não Sabe Por Que Vive Vive A Mercê Das Vagas Ilusões Iludido Consigo Mesmo Iludindo Os Demais E Hoje Na Fase De Aparelho Racional Muito Diferente Vivendo Conscientemente Por Viver Racionalmente Sendo Orientado Pelo Seu Verdadeiro Mundo De Origem O Mundo Racional Hoje Todos Vivendo Uma Vida Com Base E Lógica Então Racionalmente Tudo Se Multiplicando De Bem E De Bom E Todos Vivendo Bem Orientados Satisfeitos E Felizes Por Se Desligarem Do Fluido Elétrico E Magnético Como Aparelho Racional Já Estão Desligados Do Fluido Elétrico E Magnético Ligados Ligados A Fase De Aparelho Racional E Por Isso Ligados Ao Seu Verdadeiro Mundo De Origem A Planície Racional Ligados Pelo Fluido Racional Que Entra Dentro Do Eu Da Pessoa Ligando A Ao Seu Mundo De Origem Ligados Ao Seu Mundo De Origem Iluminados Pela Luz Racional Por Estarem Ligados Ao Mundo Racional Hoje Todos Desligados Do Fluido Elétrico E Magnético O Fluido Do Animal Irracional E Saindo A Parte Animal Do Corpo Do Animal Racional Vejam Que Grande Mudança Fizeram Que Modificação Fizeram De Animal Racional Para Aparelho Racional Como Aparelho Racional Tudo Se Multiplicando De Bem De Bom E De Belo Racionalmente E Como Animal Racional Deformado Completamente Ao Contrário Tudo Se Multiplicando De Mal E De Ruim A Ponto De Não Resistirem De Tanto Sofrerem Como Animal Racional A Multiplicação Do Sofrimento A Multiplicação Do Desequilíbrio A Multiplicação Dos Tormentos A Multiplicação Dos Aborrecimentos A Multiplicação Das Contrariedades Das Dores Dos Queixumes Das Guerras Das Brigas Das Discussões A Multiplicação Do Desequilíbrio Por Ser Uma Vida De Inconscientes Multiplicando A Inconsciência Cada Vez Mais Chegando Ao Ponto De Não Resistir Mais A Esta Vida De Sofrimento E Ilusões A Vida Das Fantasias A Vida Das Artes Destruidoras A Vida Do Mal A Vida Da Multiplicação Do Mal A Vida Da Multiplicação Dos Males Como Vinha Muito De Pior Para Pior Sempre A Multiplicação Do Desespero A Multiplicação Das Agonias A Multiplicação Da Selvageria A Multiplicação Das Monstruosidades A Multiplicação Das Desumanidades Enfim Como Animal Racional Deformado A Multiplicação De Tudo De Ruim As Multiplicações Das Degenerações Da Degeneração Do Seu Ser E De Tudo A Multiplicação Da Poluição De Tudo E A Multiplicação Do Progresso Que Ia A Regresso Por Ser Um Progresso De Destruição E Por Isso Tudo Se Acaba E Assim O Progresso Do Animal Inconsciente Então Nessa Fase De Animal A Fase Do Mal A Fase Dos Males E A Fase De Aparelho Racional Completamente Diferente A A Multiplicação Do Bem Por Ser Racional E Assim Vejam Que Linda Mudança Fizeram A Mudança Mais Linda Do Mundo A Mudança Para Aparelho Racional Todos Sendo Orientados Pelo Seu Verdadeiro Mundo De Origem E Todos Vivendo Brilhantemente Racionalmente Equilibrados Por Serem Orientados Pelo Seu Verdadeiro Mundo O Mundo Racional O Mundo Verdadeiro Do Aparelho Racional E E Hoje Todos Tomando Conhecimento Dessa Grandiosidade Riqueza Maior Não Podia Existir Brilhante Maior Não Podia Existir Assim Todos De Volta Ao Seu Verdadeiro Mundo De Origem Por Estar Aí Em Mãos De Todos A Estrada Racional A Estrada Verdadeira Do Aparelho Racional E Assim Não Tardará Muito E Todos Vendo A Sua Verdadeira Luz Todos Vendo A Luz Racional Por Ser A Verdadeira Luz Da Origem Do Aparelho Racional Não Tarda Todos Verão Já Estão Todos Sendo Iluminados Daqui Mais Um Pouquinho Vendo Todos De Um Modo Geral Uma Luz Muito Linda Muito Brilhante Muito Bonita A Luz Do Mundo De Origem Do Aparelho Racional E Assim Todos Iluminados Noite E Dia Pela Sua Verdadeira Luz Pura Limpa E Perfeita Então Aí O Equilíbrio Verdadeiro Racional O Equilíbrio De Todos Por Estarem Sendo Orientados Pelo Seu Verdadeiro Mundo De Origem Somente Quem Pode Governar O Aparelho Racional É O Mundo De Sua Origem Na Origem É Que Está O Comando Verdadeiro E Assim O Aparelho Racional É De Origem Racional Então Onde Está O Comando Do Aparelho Racional No Mundo De Sua Verdadeira Origem Então Então Se Se o Governo Do Aparelho Racional Está No Mundo Racional Tem Que Ser Racional Porque Quem Pode Governar O Que É Racional Só O Mundo Racional E Assim Vão Viver Todos Maravilhosamente E Maravilhados E Assim Vindo O Prolongamento Dos Anos De Vida De Todos Por Estarem Sendo Governados Pelo Seu Verdadeiro Mundo De Origem O Mundo Racional Somente É Que Pode Governar O Que É Racional Então Que Mudança Genial No Mundo Inteiro A Mudança Mais Feliz De Todos Os Tempos A Mudança Do Animal Racional Para Aparelho Racional A Mudança De Inconscientes Para Conscientes E Assim Todos Sendo Governados Pelo Seu Verdadeiro Mundo De Origem Pois Somente Quem Pode Governar Para o Animal Racional Ou seja O Aparelho Racional É O Mundo De Sua Origem E Assim Vejam Que Aí Está A Verdadeira Felicidade Consciente A Paz Verdadeira A Paz Consciente A Fraternidade Verdadeira A Fraternidade Consciente Pela Fase Em Que Estão De Aparelho Racional Pela Fase Racional A Fase Do Verdadeiro Equilíbrio Do Aparelho Racional Vejam Que Linda Mudança Fizeram De Animal Racional Para Aparelho Racional Da Vida Do Mal Puro Para A Vida De Bem Puro Que Mudança Extraordinária A Mudança Do Animal Racional Para Aparelho Racional E Assim Muitos Nesse Momento Em Que Estão Lendo Essas Páginas Brilhantes Chorando De Alegria Chorando De Emoção Chorando De Grande Satisfação Por Saberem E Conhecerem Que Estão Salvos Eternamente Por Estarem Caminhando Na Estrada Racional Para O Seu Mundo Verdadeiro A Planície Racional Muitos Chorando De Alegria Por Saberem Que Não Vão Nascer Mais Aí Nessa Lama Para Sofrerem Como Um Condenado Sofrer Sim Porque A Vida Da Matéria É De Sofrimentos E Assim Vejam O Ponto Culminante Que Alcançaram Racionalmente O Ponto Mais Brilhante Da Vida Da Matéria O Ponto Máximo Da Vida De Formada A Deformação Era O Grande Privilégio Dos Inconscientes E Por Isso Todos Julgavam E Pensavam Que Estavam Certos Com Esse Progresso De Destruição Esse Progresso Inconsciente Agora Vejam A Grande Ecopéia Do Mundo A Maior Alegria Universal É Ser Aparelho Racional E Não Animal Racional Deformado Inconsciente Então A Maior Alegria De Todos É Ser Aparelho Racional É Estarem Juntos E Aparelhados Com Seu Verdadeiro Mundo O Mundo De Sua Origem E Sendo Orientados Racionalmente Pelo Seu Mundo De Origem O Mundo Racional E Assim Eu Não Sei O Que Será De Muitos De Tanta Alegria Quando Lerem Estas Páginas Brilhantes Mostrando O Seu Esplendor De Glorificação Racional Eu Não Sei O Que Será De Muitos Pela Grande Alegria E Satisfação De Terem Em Suas Mãos A Verdadeira Solução Do Seu Ser A Verdadeira Solução Desse Encanto Que Era Com O Animal Racional Um Encanto Pavoroso Pavoroso Porque Estavam Aí Expostos A Todos Os Males E E Eram Vítimas De Todos Os Males Por Isso Pavoroso Por Ser De Lágrimas De Choros Uma Vida Desregulada De Dores De Lágrimas De Choros Uma Vida Desregulada Devido Ao Desequilíbrio Proporcionado Pelo Fluido Elétrico E Magnético Que Não Dava A Ninguém Sossego Ninguém Tinha Sossego Não Podiam Ter Por Estarem Ligados Pela Parte Animal Do Corpo Em Matéria Fluídica Ao Elétrico E Magnético Que É O Fluido Do Animal Irracional E Hoje Todos Como Aparelho Racional Fazendo Esta Grande Mudança A Mudança Maior Do Mundo De Animal Racional Para Aparelho Racional E De Aparelho Racional Para Racionais Puros Limpos E Perfeitos No Seu Verdadeiro Mundo De Origem O Mundo Racional O Mundo Verdadeiro Do Aparelho Racional E E E Assim Muitos Viver 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 Contato Com O Verdadeiro Mundo De Origem E Receber Todas As Orientações Precisas Para O Seu Charme Na Vida Racional Na Vida Bem Vivida Bem Vivida Por Ser Racional E Tudo Que É Racional É Puro Limpo E Perfeito E Assim Todos Chegando No Seu Verdadeiro Mundo De Origem Sem Esforço De Espécie Alguma Tudo Tão Naturalmente Sem Abalo Sem Sentir E Assim Leiam E Releiam Sempre Para Fazerem A Passagem De Animal Racional Para Aparelho Racional Então O Mundo De Hoje Não É O Mundo De Ontem Nem De Ante Ontem O Mundo De Ontem Era O Mundo Do Animal Racional Era O Mundo Dos Inconscientes Da Vida De Inconscientes Que Viviam Inconscientemente E O Mundo De Hoje Tão Diferente Por Viver Inconscientes Dentro Da Fase Consciente Que É A Fase De Aparelho Racional Então O Mundo De Ontem Muito Diferente Do Mundo De Hoje Hoje É Racional E O Mundo De Ontem Era Animal Passou Para Aparelho Racional Deixou De Ser Animal Deixou De Ser Materialista Deixou De Progredir Para A Destruição De Si Mesmo Deixou De Viver Contra Si Mesmo Por Não Saber Por Que Estava Vivendo Vivendo Inconscientemente Desse Deixou Deixou Corrompendo Cada Vez Mais Então Aí O Mundo De Ontem O De Ante Ontem O De Transante Ontem E O Do Passado Foram Uma Coisa E O Mundo De Hoje É Outra Coisa Muito Diferente Hoje Estão Vivendo Racionalmente Por Estar Aí Em Suas Mãos A Fase De Aparelho Racional E Assim Todos Brilhando Racionalmente A Fase Mais Brilhante A Fase De Recuperação Do Animal Racional Acabando As Agonias De Todos Por Estar Aí Em Mãos De Todos O Que Todos Precisavam E Vem Alegres E Satisfeitos O Que Todos Precisavam E O Que Todos Necessitavam Está Aí Em Suas Mãos A Fase Da Recuperação Do Animal Racional A Fase De Aparelho Racional A Fase Mais Brilhante Do Mundo Então Todos Dentro Desta Fase Vivendo Felizes E Contentes Por Serem Abolidas Todas As Doenças E Vindo O Prolongamento Dos Anos De Vida Vida Tranquila E Feliz Por Tudo Ser Racional E Assim Todos Sendo Orientados Dia E Noite E Noite E Dia Para O Seu Brilhantismo Racional O Seu Equilíbrio Racional Unidos Com Seu Verdadeiro Mundo De Origem Que Beleza Que Lindeza Que Riqueza Juntos E Unidos Ao Racional Superior E Assim Com A Persistência Na Leitura Alcançarão As Graças Muito Mais Depressa Do Que Pensam Da Imunização Racional Muitos Pensavam Que Tudo Isto Ia Demorar Muito E Hoje Vendo 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 Perdem Tempo Em Adiantar As Suas Ideias Isto É Para Agora É Para Este Momento É Para Os Dias De Hoje Não É Para Amanhã E Por Isso Está O Conhecimento Em Suas Mãos Por Isso Está Aí A Luz Racional Por Isso Estão Aí Todas Essas Grandiosidades É Para Agora Nesse Momento Que Estão Atravessando Nessa Vida Como Animal Cheiroso Mas Como Aparelho Racional Completamente Formoso E Assim Até A Própria Natureza Está Vibrando De Alegria E Todos Os Habitantes Aí Desse Imenso Vácuo Entre A Terra E O Sol E Acima Do Sol Todos Vibrando De Alegria Satisfeitíssimos E Não É Para Menos De Verem A Luz Racional Aí Na Terra Para A Volta Do Animal Racional Ao Seu Verdadeiro Mundo De Origem O Mundo Racional Então O Contentamento E A Satisfação Dos Habitantes Daí Desse Imenso Vácuo Ou Como Queiram Interpretar Dos Astros Do Astral Todos Ricos De Satisfação Por Verem A Fase De Volta Aí Em Mãos De Todos A Fase De Aparelho Racional Os Habitantes Desse Imenso Vácuo Todos Em Festa Todos Contentes E Felizes Por Verem A Transformação Dessa Deformação Para O Estado Natural Por Meio Do Verdadeiro Conhecimento Racional O Conhecimento Da Verdadeira Origem Do Animal Racional Então Todos Os Habitantes Do Espaço Desse Imenso Vácuo De Todos Os Astros Como Queiram Interpretar Todos Alegres E Felizes Contentes E Felicíssimos Em Festa Por Estar Em Mãos De Todos A Volta De Todos Para O Seu Mundo De Origem A Alegria É Geral Vocês Eis Eis Aí Não Podem Fazer Um Cálculo Uma Ideia Da Satisfação Grandiosa De Todos Os Habitantes Da Celestial Vida Astral Da Celestial Vida Universal E Assim Depois De Todos Aí Na Terra Ficarem Cientes Do Que Está Em Suas Mãos As Alegrias Serão As Mesmas Com Mais Euforia Por Serem Contemplados Pela Maior Dádiva Da Vida De Todos A Redenção Universal Então A Alegria É Geral A Satisfação Esta Nem Se Fala As Festas Se Multiplicam Festejos De Despedida Da Vida De Animal Festejos De Satisfação Pela Fase De Aparelho Racional E Festejos De Despedida De Aparelho Racional E Assim As Festas Se Multiplicarão No Universo Inteiro Festas Congratulatórias Racionalmente O Eco Da Imunização Racional Já Está Dentro De Todos Neste Momento Por A Luz Racional Estar Na Terra Iluminando A Todos Então O Eco Da Imunização Racional Já Está Dentro Do Eu De Todos Todos Já Sentindo O Efeito Da Luz Racional Por Estarem Sendo Iluminados Pela Verdadeira Luz Do Mundo De Sua Origem Todos Já Estão Sentindo Dentro Do Seu Eu Os Efeitos Da Luz Racional Todos Em Expectativa Pela Chegada Aí No Mundo De Alguma Coisa Grandiosa Porque Chegaram Todos A Conclusão De Que Ninguém Pode Viver Mais Assim Nessa Grande Confusão Todos Confusos Tudo Confuso Tudo Quente Todos Esquentando A Cabeça Por Nada É Uma Confusão Tão Grande Que Ninguém Se Entende Não Estão Entendendo Nem A Si Mesmos Então Muitos Costumam Dizer Nós Estamos Nos Fins Dos Tempos Não É Possível Esta Situação Irresistível O Mundo Está Atravessando Uma Fase Sem Uma Solução E Agora Está Aí Em Suas Mãos A Solução A Fase De Aparelho Racional Por Quanto Todos Já Estavam Sentindo A Luz Racional Dentro Do Seu Eu Porque Não Estavam Mais Aguentando Essa Vida De Correria E De De Desespero E Assim Está Aí Em Mãos De Todos O Que Todos Já Sentiam Mas Não Sabiam Como Seria Dada Essa Solução Está 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 A Solução A Passagem De Animal Racional Para Aparelho Racional A Fase Que Já Entrou Há Muito A Fase De Aparelho Racional E E E E E E O descontentamento pela vida do animal racional era grande, todos descontentes. Uma coisa impressionante, todos se maldizendo. O descontentamento era geral, e ainda é. Mas agora está aí o remédio, a fase da abolição de todos esses males. Então, o descontentamento de todos, todos descontentes, mas aparentando contentíssimos e satisfeitos. Muitas vezes amargurados, amargurados e bem amargurados, e se fazendo de grandes satisfeitos, se fazendo de muito satisfeito. Ninguém estava mais aguentando a vida que estava levando, vida de animal, vida inconsciente de animal racional. Era uma vida que muitas vezes a pessoa tinha mais prazer de morrer do que de viver. E dizendo, a vida é um realejo que só toca uma música só. Sofrimento e mais sofrimento. Tormento e mais tormento. Agonia e mais agonia. A vida é esse realejo que toca uma música só. E assim, hoje, está aí em suas mãos, a retirada desse degredo infernal que é a vida do animal racional. Está aí, em suas mãos, a fase de aparelho racional, a fase que veio abolir os males de uma vez para sempre, por todos viverem conscientemente e não inconscientemente. E assim, no espiritismo, todos em festas, os espíritos todos em festa, e com grande satisfação, anunciando a todos a fase que está na terra, a fase de aparelho racional, anunciando essa transformação que está se passando no mundo encantado, que era encantado. E assim, a satisfação dos espíritos é tão grande quanto a satisfação do animal racional, que estava com a sua situação em jogo, com essa vida de animal racional, sem saber porquê. E assim, jogando de todas as maneiras, de todas as formas, de todas as formas, de todos os jeitos, para ver se acertavam, e sempre tudo por acertar. Vivia o animal racional, a mecer da sorte, de acertar ou não acertar. E assim, estava em jogo a vida do animal racional, todos procurando acertar, e todos por acertar. E por isso, o sofrimento, os tormentos e agonias se multiplicavam, e todos na ânsia de acertar, e todos na ânsia do bem de si mesmo, e no bem do seu próximo. Na ânsia de acertar, e sempre por acertar, nunca acertando. E por isso, o sofrimento de todas as maneiras, de todas as formas, em busca do equilíbrio, e sempre desequilibrado. Em busca da paz, e sempre discutindo e guerreando. Em busca do sossego, e sempre desassossegado. Em busca da tranquilidade, e sempre intranquilo, nervoso, furioso e indignado. Enfim, a vida do animal racional é um jogo, e por ser jogo, é que ninguém tinha sossego. Quem joga, joga para ganhar. Quanto mais jogava para ganhar, mais perdia. E tudo se desenrolando sempre em desagrado. De pior para pior. E por isso, hoje se entendendo muito bem. Amanhã desentendidos. Tornou-se a vida do animal racional um jogo, onde todos sempre jogando para acertar, e sempre por acertar. Sempre procurando acertar, e sempre por acertar. Por ser a vida do animal inconsciente, um jogo. Um jogo permanente, até perder o que tem de mais precioso, sem esperar, que é a vida. Joga, 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 até perder de uma vez tudo. O tudo é a vida. Portanto, sempre por acertar. E por viver inconscientemente, não sabia o porquê de tudo isso. Sempre querendo saber o porquê de tudo isso. E sempre por saber. Por ser inconsciente da vida. Por ser uma vida de inconsciente, uma vida de animal. Uma vida de aventuras. Uma vida de monstros. Uma vida de jogo. Nesse jogo permanente, sem saber porquê se originaram assim, dessa forma, desse jeito, dessa maneira, horrivelmente. É que jogavam sempre para acertar, vindo a multiplicação dos desacertos. E por isso, tudo sempre de pior para pior. Por a vida ser uma vida de jogo. Todos em jogo. Jogando sempre para acertar. E sempre por acertar. E dizendo muitas vezes. Eu nunca acerto com a vida. Estou sempre em desacerto. Quando não é uma coisa, é outra. Quando não é por isso, é por aquilo. Quando não é disso, é daquilo. E ainda mais dizendo. Isto é uma vida misteriosa, que ninguém compreende o porquê dela. E assim, vivendo todos, horrivelmente desse jeito, nesse labirinto infernal. Labirinto esse, que ninguém nunca soube dar solução. Todos enjaulados aí nesse mundo, sem dar solução do porquê de sua situação. Do porquê do mundo e do porquê que estavam enjaulados aí. Amarrados à matéria, sem saber porquê. Escravos da matéria, sem saber porquê. Escravizados pela matéria, sem saber porquê. Sofrendo por causa da matéria, sem saber porquê. Verdadeira vida de inconsciente. Sabedoria de inconscientes. Sabiam tanto, e o sofrimento sempre provando, que esse saber era a causa e a ruína da vida de todos. Saber inconsciente, por ser um saber que não valia nada. Por ninguém ter consciência do porquê da sua existência e do porquê desse mundo. Por ninguém conhecer, a razão de assim ser, e a razão do mundo assim ser. Então, não adiantava este grande saber inconsciente. Saber só para sofrer. O que adianta este saber, se todos são sofredores? Saber só para sofrer? Então, o saber é inconsciente. E assim, essa vida que nunca passou de um jogo. Todos jogando para acertar. E sempre todos por acertar. Por ser a vida de desacertos. Por ser uma vida deformada. Então, não podiam acertar nunca. Acertavam aparentemente. Mas aparências não são verdades. E assim vejam, esta catastrófica vida, cheia de picadeiros infernais. Onde muitos, na hora do seu desespero, não se cansavam de dizer. Esta vida é um inferno. Nós vivemos dentro de um inferno, sem saber por que vivemos dentro dele. E hoje, em suas mãos, tudo o que procuravam, para a resposta de tudo o que não sabiam. Para as respostas todas que precisavam ter. E assim, hoje, em suas mãos, todas as respostas do seu ser, do porquê do seu ser, do porquê do mundo e do porquê dos mistérios. Hoje, em suas mãos, todas as respostas que precisavam ter. Que perguntavam e ninguém respondia. E assim, todas as respostas, aí em suas mãos. As soluções de todos esses mistérios. Aí, viviam sem soluções. E hoje, as soluções todas em mãos de todos. E assim, vejam que tudo tinha de chegar ao seu dia. E agora, chegou. Eis em suas mãos, a fase brilhante que já entrou no mundo. A fase de aparelho racional. A fase mais brilhante de todos os tempos. A fase de retorno de todos ao seu verdadeiro mundo de origem. O mundo racional. O mundo verdadeiro, não me canso de repetir, do animal racional. É bom sempre repetir. O repetir é uma recomendação. Repetir quer dizer, recomendar. Para não esquecer. Para se valer e para melhor saber. O repetir é uma confirmação do que foi dito. Para melhor ilustração de quem não conhece e de quem não sabe. Mas muitos, por não saberem o que é repetir, o que quer dizer repetir, censuram as repetições como coisa que soubessem o que estão fazendo ou o que estão dizendo. O repetir é necessário e muito preciso. Repetir A fase de retorno de todos os tempos.